Constituição é a Constituição cidadã, porque veio para o homem. Agora, quem era o homem? O homem, no dizer do Ulisses, aqui nesse prefácio, ele diz O homem é o problema da sociedade brasileira Sem salário, analfabeto, sem saúde, sem casa Portanto, sem cidadania, precisava de cidadania Declaro promulgada O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil Que Deus nos ajude, que isto se cumpra Não há república sem justiça A Constituição nova, de 1988, ela alterou o poder judiciário Então, para isso, o doutor Ulisses colocou lá Que nós teríamos que extinguir o Tribunal Federal do Recurso E que nós constituiríamos o Superior Tribunal de Justiça Que iria dividir a competência com o Supremo O Supremo ficaria com as normas constitucionais Com defesa da Constituição, guardião da Constituição e nós da lei Se a matéria fosse constitucional ou se aproximasse da Constituição O Supremo examinaria Mas se se tratasse da lei ordinária, o Supremo não examinaria Então, isso diminuiu a carga do Supremo E tornou-se a carga principal do STJ Então, eu peguei o prédio, botei o nosso tribunal no segundo andar E botei o STJ, instalei provisoriamente no térreo E começamos a trabalhar Nós aproveitamos os ministros do Tribunal Federal do Recurso Porque eram homens capazes e tudo mais E então, eles compuseram o Tribunal Novo Para tratarem da lei federal E outras coisas mais que aparecessem relacionadas com a lei Eu procurei as autoridades Para obter fundos para poder movimentar Os cinco tribunais federais de recursos e o tribunal Onde eu colocaria os tribunais regionais federais? Não tinha Eu tinha que arranjar cinco O grande ficou, por enquanto, lá no nosso antigo No nosso Tugúrio, lá Depois eu consegui, ainda no STJ No Tribunal Federal do Recurso Eu consegui, através do presidente da Nova Cap 40 mil metros quadrados A custo zero Então, na verdade, eu botei a pedra fundamental Porque aquilo não era obra de um homem só Mas a Constituição já foi feita pelo Óscito E foi de Nimaia Que é aquele colosso que você conhece lá Tudo isso foi para cumprir a Constituição em seis meses E fui arranjando isso a ser Pedindo, né? De pires na mão Mas eu terminei, graças a Deus, quase morto Tinha um ministro lá que me dizia Você precisa ir ao médico diariamente Eu vou te dar um tempo 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 Eu vou te dar um tempo